E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem. E hoje a gente vai fazer a configuração aqui nessa McLaren Senna. Eu já tenho uma configuração de tonagem nesse carro e o pessoal pede muito para me mostrar aí como que eu fiz a configuração desse carro. E eu vou te mostrar aqui tudo completo, lembrando que tem mais dicas um pouco mais avançadas de configuração de tonagem aí no canal. Então, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Foza Horizon e Foza Motor Sport aqui no canal. Eu estou aqui na parte de oficina de aprimoramentos e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei na McLaren. Se você quiser, deixa nos comentários outro formato de vídeo de dicas de configuração de tonagem que você queira ver aqui, tá? Pode ficar à vontade porque eu aceito sugestões aí nos comentários. Então, eu sempre começo aqui na parte de conversão, tá? Esse carro aqui só tem a opção da gente colocar a tração nas quatro rodas. Lembrando, aqui no Foza Horizon é muito importante que você coloque tração nas quatro rodas, principalmente se você está começando no jogo. Esse método aqui é desde o Foza Horizon 2. Se você é novato e não sabia disso, então você perdeu um pouco de tempo aí, principalmente quem já jogou o Foza Horizon 2 e o Foza Horizon 3. Esse é o método utilizado nesse jogo aqui. Tração nas quatro rodas aqui no Foza Horizon não tem o efeito de um carro tração nas quatro rodas. Parece ser a mesma coisa de você andar com tração traseira. O carro joga a traseira, o carro tem uma manobra muito boa, não perde nada disso. Então, a gente não tem parte de motor aqui nem turbo, tá? É tudo original. Aerodinâmica e aparência. Vou te mostrar aqui que ela não tem para-choque do Foza e ele nem tem aerofólio do Foza, graças a Deus. E sim, cada carro aqui no Foza Horizon parece que teve uma melhorada, tá? Eu acho que um ou dois por cento de melhora nos carros. Inclusive, a McLaren Senna, eu gosto de andar muito nesse carro no seco e na chuva. O carro melhorou bastante. Foi depois das últimas atualizações aí. Os desenvolvedores do jogo nem falam, mas a gente sentiu essa melhora, principalmente nesse carro que era horrível no começo do jogo. Eu sempre recomendo você que está começando no jogo, toda vez que você for copiar as peças, depois que você colocou todas as peças no carro, dá uma olhada na força de lateral para você anotar a média da força de lateral de cada classe. Por exemplo, se você está vendo ali que a aceleração GS laterais desse carro aqui, a 97 é 1,52 e a 193 é 1,91. Anota esses dados e o próximo carro que você for fazer, tenta chegar próximo dessa força de lateral. Se você chegou próximo disso aqui, quer dizer que o seu carro é bom, o restante você coloca de peças de potência. Lembrando que aqui no Foza Horizon é muito importante essa questão de aderência para depois você focar na velocidade. Tem jogadores novatos que falam, nossa, seu carro chega a 365, a minha McLaren chega a 490. Mas aí é aquele ponto de vista diferente, né? Porque a gente está fazendo o carro aqui para a gente correr no modo online e fazer o modo campanha, correndo em circuitos e corridas de velocidade. Enquanto outros jogadores preferem só andar em linha reta, aí que não ganha dinheiro no jogo. Pneus e aros, composto de pneus. Esse carro já vem com pneu de corrida. Eu não recomendo colocar pneu de rally porque ela perde muita GL, que a gente chama de força de lateral. Aqui está escrito acelerações de S laterais, tá? Ele perde muito mesmo. Isso aqui está quase um carro S1. Está um carro S1 top de força de lateral. O recomendado é a gente deixar nesse GL que está aqui. Isso aqui é de um carro da classe S2. Abaixo disso aqui, aí já começa a ficar complicado você fazer uma curva de alta na classe S2. Você pode sair para fora da pista. É aí que entra aquele negócio. Pô, eu tenho que frear para fazer curvas. É porque você tem pouca GL. Quando um carro entra rápido nas curvas, é aquele carro que tem bastante GL. O carro que tem aderência. Largura de pneu dianteiro não tem necessidade de colocar porque a gente já viu aqui que o carro já está com a força de lateral muito boa. Então, não tem necessidade de aumentar mais ainda, tá? Se ele já está no ideal. Porque o restante a gente pode colocar de peças para ele ter mais velocidade. Se caso ele não tinha a força de lateral que você gostaria, você pode aumentar a largura de pneu dianteiro. Mas, geralmente, a gente não precisa só de você aumentar a largura de pneu traseiro. Ele já vai te dar essa GL necessária. Estilo de aro. Você pode escolher o estilo de aro que você quiser, desde que ele tenha o mesmo peso dessa roda aqui, tá? Tamanho do aro dianteiro e traseiro está original. Conjunto de transmissão. Embreagem de corrida. Transmissão de corrida. Linha de transmissão de corrida. Diferencial de corrida. Plataforma e controle. Ele não vem com freio de corrida, obviamente, que esse carro aqui já vem com freio de corrida original. Barras estabilizadoras também. A dele é de corrida, é original. Então, não tem necessidade de vir mais barras aqui. Mas, ele tem molas e amortecedores. Porque ele tem a opção de colocar aqui o amortecedor de rally. Mas, a gente vai deixar o original dele, que é de corrida. Redução de peso. A gente está usando aqui a redução de peso de corrida. Isso aqui ajuda bastante na questão de aderência, na diminuição de peso do carro. Ajuda muito nessa questão de desempenho em curvas. Você pode pegar como base aqui a GL desse carro, peso, potência e fazer aí seus carros. Sistema de combustível de corrida. Ignição de corrida. Eixo de comando original. Válvulas de corrida. Pistões de corrida. Turbo duplo. Original. Intercooler. De corrida. Volante do motor. De corrida. Muitos jogadores perguntam. Qual o critério você determina para colocar uma peça ou não no carro? Cara, isso é só testando na pista, tá? Por exemplo, você tem uma pista. Vamos imaginar. A Stimor. Lá você tem um carro da classe S2. Que você sabe que se você virar 1 minuto e 5, esse carro é top nessa pista. Então, se você está fazendo outro carro, esse outro carro que você está fazendo, ele tem que virar essa mesma volta. É por isso que você tem que ter uma pista de testes, entendeu? É por isso que existem as pistas de teste. Para você ver se aquele carro que você fez, ele consegue virar aquele tempo ou ficar próximo daquele tempo de um carro bom que você tem. Se você não tem uma pista de teste, uma pista onde você vira um tempo para você ver se o carro é bom ou não, você fica meio que nas cegas, né? Então, você tem que levar o carro para o modo online e ver se você ganha. Às vezes, você não sabe se você está perdendo. É porque o carro é ruim ou você tem pouca experiência no jogo. Então, é muito importante você ter um circuito para você virar uns tempos bons. Terminamos a parte de aprimoramentos. Agora, a gente tem que fazer o essencial, que é a configuração de tunagem para a gente aproveitar o máximo de desempenho das peças que a gente colocou no carro. Agora, eu vou fazer a configuração de tunagem desse carro na pista de testes, que eu gosto de testar o carro, ver se ele está virando a volta legal, ver se ele tem aderência nas curvas. Eu gosto de entrar aqui pelo modo Revise, né? Porque lá a gente já testa, fica tranquilo, não tem carro na nossa frente. Vai olhando aí como é que eu entro aqui, tá? Lembrando, tem um vídeo aí, essa pista aqui, ó. Tem um vídeo aí de... um vídeo que está escrito muito importante. Ou é só importante, dica importante, dá uma olhada aí no canal, que é um vídeo legal aí para você que está começando nesse mundo de configuração de tunagem. Vamos lá! Estamos aqui na nossa pista de testes e a gente pode começar a fazer uma configuração de tunagem padrão, para depois a gente ver se precisamos mudar alguma coisa. Tem algumas configurações aqui, que nem pressão de pneus, que a gente já é padrão do jogo. A gente sabe que de 1.0 até 1.1 é uma pressão de pneu muito boa. É por isso que eu não gosto de utilizar aplicativos de configuração de tunagem. Não que eles não prestam, eles são bons, mas eles pegam a teoria da vida real. Só que aqui no Fozor Horizon é meio que bugado, entendeu? Então, esses aplicativos, às vezes, eles não te dão uma precisão muito boa. Por que a gente define uma pressão de pneu como essa? Porque a gente faz o modo rivais e a gente que treina, busca fazer um tempo muito bom no jogo, a gente que sabe qual é a configuração melhor, entendeu? A gente testa o carro, vê se ele consegue fazer um top 10 com essa configuração. Se a gente coloca uma pressão dessa aqui e ele faz um top 5, quer dizer que ele é melhor essa configuração. É isso que faz a gente determinar se uma pressão de pneu baixa dessa é boa ou ruim. Aqui nas escalas de marcha, a gente vai ter que iniciar a corrida para a gente ver se a arrancada do carro está boa. Depois que a gente determinar a primeira marcha, a gente vem na última marcha aqui e determina a última marcha para a gente achar uma velocidade ideal. Porque não adianta o carro estar a 364 ali e a gente chega na pista e o máximo que ele chega é a 340, numa pista do modo online ou de modo campanha. Lembrando que esse carro aqui a gente não está fazendo para ele chegar à velocidade máxima, é para a gente aproveitar no modo online e modo campanha. Aqui na parte do alinhamento eu vou deixar o padrão assim, um padrão que tem que dar certo, né? Um na frente e cinco atrás, a gente não deixa uma cambagem muito negativa, porque quando o carro tem muita manobra, a gente deixa uma cambagem baixa e esse carro vai se dar bem em linha reta. Quando o carro é um carro de velocidade, ele não tem muita manobra e a gente deixa 1.5 e 1 atrás, aí fica legal. A parte da convergência eu não achei um carro ainda que tem um efeito benéfico, então eu vou deixar nessa configuração aqui. Aqui no casta a gente deixa de 6 a 7, o carro fica legal, fica um carro bem estável, tá? Aqui na barra estabilizadora, como a gente sabe que esse carro tem uma GL muito boa, tá? A gente pode colocar 60 aqui. Se caso você fez algum carro aí na classe S1 e esse carro está saindo de traseira classe A, eu recomendo, por exemplo, você deixar aqui na casa de 15, 15, 20, aí você deixa aqui na casa de 1 se o carro está saindo de traseira. Essa configuração aqui é interessante, ele ameniza essa saída de traseira. Agora, se o carro tem muita aderência, eu recomendo você colocar aqui 1 e você coloca aqui 65, tá? Se caso o carro sai um pouco de traseira, mesmo ele tendo muita aderência, deixa aqui 65, aqui você coloca 15 a 20. Aqui na parte das molas eu deixo na casa de 50, 60, 80, tá? No máximo 80, mas nesse caso desse carro aqui eu vou deixar 60, tá? Eu vou deixar 60, 60, você pode andar e ver que o carro tem uma resposta muito boa, não sai de traseira, fica muito bom a suspensão. A altura do carro eu vou deixar nessa altura aqui, o mínimo é 8 centímetros de altura, tá? Eu vou deixar nessa altura aqui, não atrapalha em nada o carro, tá? Essa configuração aqui, o Cod Carlos que corre na classe S2, ele sempre recomenda pra mim. Na classe S2 ele tem muita experiência, então eu escuto ele porque é um cara que está nos top 10 do mundo, de quase todas as pistas top 1 da classe S2. Ele fala pra mim deixar aqui na casa de 8.0. Ele testou o carro, é um cara que testa bastante o carro, ele vê que deixando aqui na casa de 3, 3.5 tá ótimo, tá? Eu sempre deixava na casa de 4, 4,5, 5 na classe S2, mas como ele testa os carros e quando a pessoa testa o carro no modo online, e é um cara que sempre está buscando os melhores tempos e ele vê que nessa configuração ele tem um tempo melhor, então a gente tem que acreditar, porque se ele teve um benefício melhor com essa configuração, então realmente é melhor do que a anterior. Como ele não tem para-choque de corrida nem aerofólio de corrida, não tem como a gente mexer aqui, tá? O freio, mesmo utilizando uma trava no freio aqui, eu sempre deixo nessa configuração aqui, porque eu sei que a roda não vai travar, porque eu tenho uma trava no gatilho do meu freio. Diferencial aqui, a gente vai deixar o nosso padrão, tá? Olha só, esse aqui é o nosso padrão. Só aqui, por exemplo, vamos imaginar que você utilize o câmbio manual com a embreagem aí, e você reduz bem rápido as marchas. Se você reduz rápido a marcha, às vezes a roda vai desacelerar tão rápido, que ela pode até perder um pouco de aderência e começa a sair um pouco de fumaça. Ou seja, a roda está desacelerando muito rápido, então eu recomendo você aumentar aqui para uns 10, aí ela vai desacelerar um pouco mais devagar e ela não vai perder essa aderência. Se caso você está desacelerando e a roda não está saindo fumaça, então ela não está desacelerando tão rápido assim, então você pode deixar aqui na casa de zero. Eu vou deixar esse carro aqui na casa de 10, porque eu sei que ele tem uma desaceleração muito rápida. Aqui a gente deixa na casa de 65, 70, 75, vou deixar aqui no 75. Beleza, a configuração padrão aqui a gente já encerrou, só falta mexer nas escalas de marcha, tá? Eu vou ver aqui se o carro tem uma saída interessante aqui de largada. Deixa eu ver como é que é. Ele cortou o giro, você viu que ele cortou o giro antes de sair, ou seja, ele está com muita aceleração. Então é importante eu reduzir um pouco a aceleração da primeira marcha. Para o vídeo não ficar muito grande, eu já atualizei todas as escalas de marcha aqui para você, tá? Lembrando que já tem conteúdo focado só em escala de marcha aí no canal, tá? E o vídeo, ele é uma teoria que você pode utilizar em qualquer outro carro, tá? Como a primeira marcha estava cortando o giro, eu desci um pouco para a velocidade, tirei da aceleração, porque tinha aceleração demais. E se você olhar no canto inferior direito ali, você vai ver que tem uns pauzinhos ali, que indica cada uma das escalas de marcha. E você está vendo que ela tem um formato tipo escadinha. A primeira marcha é mais alta e ela vai diminuindo até a última marcha. Esse carro aqui, 365 km por hora, está ótimo, tá? Então, depois que você terminou de fazer o seu carro, você já pode testar ele aí no modo campanha, no modo online. Eu vou testar ele numa pista aqui para me ver como que está o desempenho dele no nível mais difícil do jogo. Depois que você compartilhou a configuração de tonagem, você pode testar o seu carro. Eu vou testar aqui no nível invicto do modo campanha mesmo. Esse carro aqui eu já levei, tem muitas corridas online aí no canal com esse carro, tá? Então, não tem necessidade de eu perder um pouco de tempo para procurar corrida online, tá? Eu vejo que só quando eu estou fazendo lives que a gente consegue encher uma sala. Eu fico procurando corridas online quando eu faço esse tipo de vídeo aqui. Geralmente, cara, só tem 3, 4 jogadores na sala e eu gosto de fazer corridas quando tem no mínimo 10, mano. Para ficar uma corrida bonita, né? Com poucos jogadores eu não curto muito não. Mas a gente sabe do desempenho desse carro. A gente já testou ele aí, já correu com ele no modo online várias vezes. Não é à toa que o pessoal pede bastante aí para mim trazer a configuração de tonagem desse carro. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, é importante você deixar o like. Manda um salve aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Fuser Horizon aqui do canal, tá? Esse designer aqui, eu fiz aquele mesmo esquema na hora de comprar o carro. Aperto o botão select e manda buscar de novo que vai mostrar os designs mais baixados. Só que esse aqui ele está bem na página inicial também. Então não tem segredo para quem quiser pegar esse designer. Esse carro aqui na nossa frente é um carro muito bom, cara. É um carro bom, entre aspas, né? No modo campanha ele é muito bom, só que no modo online ele não é tão legal assim porque ele não tem aderência. Esse outro carro na nossa frente aqui, não, ele tem aderência e ele não tem aceleração. Agora esse outro carro que tem na nossa frente aqui, ele já é um carro que, mano, ele não tem a opção de colocar a tração nas quatro rodas. Então ele perdeu um pouco do desempenho que a gente gostaria que ele tivesse, tá? Aí eu correndo e conversando é triste. Então eu vou finalizar por aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva, tá? Deixe na sugestão aí o que você achou do vídeo, o que você gostaria a mais. E até o próximo.